Geralmente o ídolo das mães de todas as idades, Nelson Gonçalves! O maior cantor do Brasil! Brincadeira! Ô, Rameu, depois de ver, agora sucesso na novela também, está demais, hein, Gaúcho? Eu estou bem, né? Esse Gaúcho conhece! Dá pro gato, né, Pedro? Quantas vezes você desafinou na sua vida? Umas duas, não? Não, nenhuma. Nenhuma! Ei, quem sabe, sabe! Vou lembrar aqui, ó, a primeira gravação que você fez, aquela que a mulherada já chegava, esse homem, brincadeira, aquela voz, o que foi? Primeira sucessão mesmo. Foi Sinto-me Bem. Então vamos lá, Sinto-me Bem, olha aí. Faz aí... Vai, Cassurinha, Pentelho. Faz aí, Dó menor. Qualquer tom, vai, ele, você segue aí. Esse, ó. Pera aí. Sinto-me bem quando estou na solidão Sinto-me bem em chorar Por meu amor Sinto-me bem quando o coração Reclama no meu peito Batendo contrafeito Para aliviar Esse é o Nelson Gonçalves Quer ver uma coisa? Quantos anos você está agora, Nelson? Hein? Quantos anos você está agora? 70 70 anos, é brincadeira? Olha essa voz! Que isso! Nelson 89, você está aqui, Nelson? Até mais, hein? Eu sei, pô. É o seguinte, agora em Miami, está se tocando porque está fazendo muito sucesso. A Globo vende novela para 130 países, né? Agora aqui em Miami, na televisão espanhola, tem um pé no saco. A novela espanhola é muito ruim. Vem passar a novela espanhola aqui no Brasil para os caras dar mais valor para a novela brasileira, viu? Uma novela espanhola, mas é uma baba que não tem tamanho. A novela brasileira é muito boa, vai para 130 países. E a cabocla está tocando brincadeira no Rádio de Miami, meu. Vai lá buscar uma grana. Isso é bom. Canta então um trechinho da cabocla. Vem, ela chega aqui. Vem? A grana vem. Ô, louco. Então, canta um trechinho para nós da cabocla. Não, vou cantar agora outra coisa. Vou cantar agora outra coisa. Canta o que você quer aqui. Onde anda você? Olha aí! O que você lembra disso aqui? Você está sentado aqui, pô. E por falar em saudade, onde anda você? Onde andam seus olhos que a gente não vê? Onde anda esse corpo que me deixou morto de tanto prazer? E por falar em beleza, onde anda a canção, que se ouvia na noite, nos vários de então. Onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão. Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia, sem razão de ser, na rotina dos bares, que apesar dos pesares, me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer, nesses mesmos lugares, nas noites, nos bares, onde anda você. 70 anos! Ai, barracão Pendurado no morro E pedindo socorro A cidade a deu fé Ai, barracão Tua voz eu escuto Não te esqueço, minuto Ai, pra que ser Tu é Barracão, discípulo Tradição No meu país Vocês agora! Pobretão Infeliz Roda! Roda! Fá! Fá! Vem chegando a madrugada Oi, Nelson! O sereno vem caindo Mas vem chegando a madrugada Oi, o sereno vem caindo Cai, cai, sereno devagar Meu amor está dormindo Meu amor está dormindo Cai, cai, sereno devagar Meu amor está dormindo Agora! Deixa dormir Uma noite Não acorde Não acorde Meu amor Sereno Na madrugada Roda! Fá! Roda! Esse é o meu som! Quem parte leva Saudade De alguém E fica chorando De dor Por isso não quero Lembrar Quando partiu Meu grande amor Quem parte leva Saudade De alguém E fica chorando De dor Por isso não quero Lembrar Quando partiu Meu grande amor Vamos agora! Ai, 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 ai Tá chegando a hora O dia já vem Traiando meu bem Eu tenho que ir embora Vamos agora! Vamos! Ai, 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 ai Tá chegando a hora O dia já vem O dia já vem Chegando meu bem Eu tenho que ir Embora! É isso aí, Guilherme! Esse, Nelson, 89! Aí, ó! 70 anos 115 LPs É isso aí! 40 mil compactos 18 milhões e 78 Olha! Esse realmente canta Porque sabe mesmo, hein! Brincas agora, ó! Quer perguntar pros músicos aí, ó! Picolé! Menezes! Caçulinha! Sei que são os mais antigos aí, ó! Cê acha que ele tá com 70? Não tá não, né? Tem muito mais? Mais do que 70? 80? Olha aí! 85 anos! Nelson Gonçalves! Olha os caras entregando você lá! Ô, Caçulinha! Olha aí! O Menezes falou que não vou com você, pô! Vem cá, Caçulinha! Vem cá! Você gravou comigo Aquele disco do Noel Rosa Gravei em quanto tempo, meu filho? 1900 e... Não! No tempo que eu gravei o LP todo É o LP de lenha ainda, é a lenha? Não! De 12 polegadas! Quando foi? Três horas e meia! É pouco, não é muito? Brincadeira! Em três horas gravou um LP? Hoje o cara grava em uma hora! Em seis meses! E gravou bem! É... Por isso, com muita alegria e muita honra A gente recebe Nelson Gonçalves Na abertura do Domingão! Obrigado, Nelson! Ok! Parabéns, garoto! Maravilha! Você é sócio! Tchau, garoto! Obrigado, meu! Obrigado! 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 Obrigado!